Depois a gente lê o material nosso A gente tem aí O primeiro EP, o ao vivo Então com o promo novo que a gente lançou agora Em outubro de 2014 Quem quiser depois Só procurar a gente aí Esse promo que lançamos É uma prévia Do Fullnet que vamos lançar Agora em 2015 Vamos mandar agora Um som novo, metano Fullnet Do 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 Fullnet Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.